Alô, dinheiro de empréstimo, homem do dinheiro, solta, solta, menino Meu parceiro Neto, veículo, juro diferenciado História, história pra tomar cachaça E sentou costa apaixonando seu coração Eu não sou de ficar, mas de uma semana sem amor Sem o beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que é ser Quer saber, eu tô arrependido porque não falei do seu ouvido As frases de amor que não falei do nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Alô meu amigo Moral, Cleiton, CD Spancadão, Samuel Divulgações O paredão dos primos, o paredão bebezão Eu não sou de ficar, mas de uma semana sem amor Sem o beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que eu sinto Quer saber, eu tô arrependido porque não falei do seu ouvido As frases de amor que eu não falei do nosso cobertor Sentimento proibido até parece impossível Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Mateus, atualizações, humorado em Japaratuba Flavinho, atualizações, João da Mídia, Luiz, Jardim